A presença da Força Nacional aqui no Rio de Janeiro foi prorrogada até janeiro do ano que vem. Em meio a essa atuação da GLO, quase 30 carregadores de fuzil foram apreendidos. A apreensão dos 29 carregadores de fuzil AK-47 faz parte da Operação de Garantia da Lei da Ordem de Portos e Aeroportos, iniciada na semana passada. Em meio ao reforço na segurança do Rio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou a permanência dos agentes da Força Nacional de Segurança do Estado até 31 de janeiro do ano que vem. Na ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, o homem que estava com carregadores de fuzil foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas. O alvo da operação já ostentava diversas passagens pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma, lesão corporal e ameaça, além de já ter sido preso anteriormente por ligações com criminosos de uma comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a PF, as armas entraram no Brasil pelo Aeroporto Internacional do Galeão. A PF afirma que os carregadores vieram da Polônia por meio de um postal e foram declarados de maneira fraudulenta como forma de burlar a fiscalização alfandegária. Em menos de um ano, a Polícia Federal já apreendeu 1.845 armas de fogo, das quais 98 são fuzis nas operações desarmada e estoque. Segundo a Polícia Federal, os carregadores de fuzil seriam encaminhados para comunidades do Rio de Janeiro. Agora os investigadores querem encontrar outros membros desse bando que participam do tráfico internacional. No mês passado, uma das maiores apreensões de armas da história do Rio. 47 fuzis foram encontrados em uma mansão de um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.